Graças e paz amigo intercessor, missionário Olinto, falando da cidade de Macau. Esta matéria é uma resposta a muitos de vocês que escreveram perguntando sobre a nossa situação aqui em Macau. Olha, comparado ao restante da China, Macau não está tão ruim. A crise do coronavírus tem sim levantado um problema sério na população que está ansiosa por não saber o que vai acontecer. Mas com relação ao futuro, sabemos que a economia está sendo abalada. O governo, muito sabiamente, decretou 15 dias de recesso. Durante esse período, a maior parte dos lugares públicos estão fechados. Escolas, hotéis, cassinos, bares, restaurantes. Essa medida visa tentar conter o vírus, o que está funcionando. Mas a economia está sendo abalada. As ruas de Macau estão desertas e a qualquer lugar que você precise ir, se for público e estiver aberto, a sua temperatura vai ser medida e você precisará usar máscara. Se for uma farmácia, estará lotada, se for um supermercado também e as coisas já estão acabando. E as igrejas? Bem, as igrejas estão sofrendo com isso também. Muitas resolveram fechar a porta. Nós preferimos adotar a atitude de ter as nossas reuniões semanais através de videoconferência e aos domingos manter a porta aberta para pregar o evangelho às pessoas. Eu preciso que você ore por mim e minha família. Nós não podemos ficar doentes, porque somos líderes do trabalho e isso vai criar um problema seríssimo. Ore por Macau, ore pela China e não esqueça também de orar pelo Brasil, porque esta já é uma crise internacional. Muito obrigado, Deus te abençoe. Maranata. Secretaria Nacional de Missões